O Botafogo segue interessado na contratação do zagueiro colombiano Yerrimina, e as chances de sua chegada ao clube são consideradas relativamente altas, segundo apurado pelo site Fogão do Meu Coração. Yerrimina, conhecido por sua passagem pelo Palmeiras e por sua atuação na seleção colombiana, é um nome de peso no futebol sul-americano. Sua experiência na Europa, especialmente no Everton da Inglaterra e Barcelona, agrega valor ao seu perfil, fazendo dele um alvo desejado para reforçar a defesa do Botafogo. A diretoria do Botafogo está em negociações ativas para tentar fechar o acordo, com a esperança de que Mina possa contribuir significativamente para a equipe, tanto com sua qualidade defensiva quanto com sua habilidade de marcar gols em bolas paradas. O clube também está ciente do recente número de lesões do atleta e trata essa situação com muito cuidado. A vinda de Mina seria um reforço estratégico para o Botafogo, que busca melhorar sua solidez defensiva nas competições. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.